Empilhando e equilibrando com o nosso corpo. Esta proposta é uma ampliação das atividades presentes lá na página 37 das branchetas de experimentação. Olá pessoal de casa, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou a professora Nicole e hoje eu tenho como proposta para vocês nós continuarmos brincando de empilhar e equilibrar. Eu sei que vocês já andaram fazendo isso com vários objetos. Com copos, com livros, com brinquedos, canetas, CDs, com várias possibilidades. Mas hoje eu vou apresentar para vocês uma outra alternativa para nós brincarmos de empilhar e equilibrar. Nós vamos brincar de equilibrar, brincar com a ginástica do nosso próprio corpo. Para isso eu vou pedir a ajuda dos adultos que estão aí assistindo o vídeo junto com vocês crianças. Então, prestem atenção que eu vou propor alguns desafios para vocês. Desafios que além de fazer com que nós exercitamos o equilíbrio do nosso corpo, também criemos uma relação de confiança e afetividade entre o adulto e a criança que estão brincando. Então, prestem atenção nos movimentos que eu e a Valentina vamos ensinar para vocês. Procurem um lugar seguro e confortável para vocês realizarem isso. Aqui temos alguns exemplos de equilíbrios corporais que podem ser realizados com as crianças, as quais também trabalharão a confiança e o afeto. O que acharam? Foi mais difícil para quem? Para os adultos ou para as crianças fazerem a atividade? É muito difícil nós nos equilibrarmos? Por isso que nós precisamos fazer exercícios, nos movimentarmos, porque o equilíbrio é algo que também é treinado no nosso corpo. Aproveitando esse momento, eu gostaria de conversar com vocês sobre esse período especial que nós estamos passando. O período de isolamento social. Nós temos que ficar mais em casa, muitos estão trabalhando em casa, as crianças não estão podendo ir para a escola, os parques estão fechados, as academias de ginástica também. Então, nós temos exercitado menos o nosso corpo, nós temos nos movimentado menos nesse período. Então, aproveitando os exercícios de equilibrar e empilhar com o nosso próprio corpo, eu gostaria de propor para vocês uma atividade diferente. O desafio de nós realizarmos alguns exercícios, nós adultos, equilibrando as crianças. Para nós, é uma forma de cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental e, para os pequenos, uma grande diversão. Eu e a Valentina tentamos, fizemos alguns. Vocês podem repetir os mesmos exercícios e, quem sabe, criar os seus próprios. O importante é que todos nós, nesse momento, crescemos estratégias para que estejamos bem, para que podamos cuidar da nossa qualidade de vida e ter uma relação, um tempo gostoso com as crianças. E aqui, algumas sugestões de exercícios físicos, como abdominal, glúteos, flexões de braço e agachamentos que podem ser realizadas em conjunto com as crianças. Então, uma boa diversão para todos vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!